Olá pessoal, F5 no ar e eu destaco para vocês que o Porto de Santos atingiu em outubro um recorde histórico operacional ao movimentar 12 milhões e 700 mil toneladas, superando em 0,3% a melhor marca mensal anterior de juros deste ano e em 24,7% o volume escoado em outubro de 2018. Contribuiu para o desempenho inédito o aumento no número de atracações no período. 46 navios a mais frente ao mesmo mês de 2018, alta de 12,1%, totalizando 426 embarcações no período. O aumento de 365 mil toneladas nos desembarques de adubos também contribuiu significativamente para o resultado. O desempenho da carga em containers também aumentou 4,9% no mês. Essas e outras informações estão disponíveis para vocês no nosso portal sba1.com. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí